Porque assim, eu preciso dos caras muito azeitados comigo, entendeu? O câmera car certinho, isso, aquilo, aquele outro. Então, se você xingar, o cara vai ficar nervoso. Não, não adianta. Meu, eu falo, não, não, beleza, beleza, beleza. Ó, vamos dar mais uma volta. O xingo não cabe mais. Vamos dar mais uma volta. Ah, não, peraí, peraí, eu quero fazer essa forma, vamos dar mais uma volta. Entendeu? Não é aquela, pô, tá tomando o cu, aquela porra lá, na hora da foto, você tremeu, você balança... Ah, isso aí é isso. É. Então, é só comigo? Vou traduzir agora. Por isso que eu paro o carro, a gente dá duas, por exemplo, em primeira, duas voltas, eu pego, olha, vou lá, peraí, rapaziada. Ó, tá vendo essa aqui? Deu quase o foco. Essa era a foto, o carro subiu. Ó, tá vendo essa merda que vocês fizeram? Não, não é isso. Falo, meu, vamos mais uma. E aí sai a foto, sai o trampo, porque ninguém tá nervoso, tá todo mundo trampando ali na boa. Entendeu? Não aprendeu direito com a escola do Marco, não. É, ali o buraco era mais embaixo, que eu tô ligado. A única treta que eu tive com ele foi por causa disso, mano. A única briga que eu tive com ele... Eu vou te falar, era o único momento também que ele passava de ponto, todos os outros... Era um gênero, era uma pessoa de outro planeta. Nessa hora ele se transformava. Era, nessa hora ele se transformava. Era muito com ele no Boteco do Tunico. Do Tunico, ó, o seu Antônio ali. Antônio Bonerba. Ele que me levou lá a primeira vez e... Dez dias antes de acontecer aquilo lá, a gente tava lá, foi a última segunda-feira que a gente... O velho era um gênero. O Bari, mano, é um cara que sabia viver. É. O Bari era um cara que você aprendia a viver com ele. E gente fina, e história boa. Eu falo uma coisa, assim, o Bari foi o maior fotógrafo de cálculo que eu já vi, tá ligado? Quem não conhecia o Bari como pessoa, era um puta de um fotógrafo. Mas quem conhecia o Bari como pessoa, ele era uma puta pessoa. É, isso aí. Tá ligado? O fotógrafo, que ele era bom pra caralho, e o fotógrafo que era bom pra caralho, ficava abaixo da pessoa, de tão legal que ele era. De tão menos... Pô, ajudava as pessoas. Não trabalhei, né? Não, não trabalhou, é. É, que na verdade ele faleceu. O acidente foi no dia do lançamento do Kicks, no Max Sud Plaza. 2016. É, 2016. O Kicks tinha acabado de lançar na Copa. Junho, julho. Junho, julho de 2016. Olimpíada. Olimpíada, perdão. Foi isso. Era o carro da Olimpíada. E é isso aí, porque eu fazia quimioterapia na época, e o velório dele foi numa... Minha esquema era de sexta. Foi final de junho, né? O velório foi numa sexta, 11 graus. É. Um frio do cacete. Araçazão bombando. Araçazão bombando. Eu fui embora, a gente alugava a casa em Peruíbe, era férias, perto das férias, tal, e falou, acho que os moleques estavam sem aula já, enfim. A Lorenzinha era pequena, e eu lembro que saí umas 11h30 e tinha acabado de chegar o corpo lá. Passou a madrugada. O Barry era um... Barry era um cara, assim, de outro... Era muito meu amigo, né? Era amigo pessoal, assim. Tipo, o meu casamento, acabou a festa, sobrou bebida, e vamos pra minha casa. Fomos lá pro apartamento dele, pedimos pizza, ficamos lá até de manhã. Barry era um cara, assim, era meu amigo... Posso ter o prazer de dizer isso? Era um amigo pessoal meu, assim. Era um cara que eu tinha... Então, e a única treta, voltando à história da treta, a única treta que eu tive com era quando eu era editor de arte da Quatro Rosas, a gente fazia foto na rampa da Abril. Aí ele montou o tripé e tal, os carros tudo lá, ele falou, vem ver se é isso. Aí eu olhei ali, na hora que eu fui sair, eu bati o pé no tripé, mano. Pá! Falei, ô, mano, você acha que eu vim aqui postar o teu tripé, caralho? Você tá fazendo a foto da minha capa e eu vim te chutar o teu tripé? Aí discutimos lá, desci pra redação, depois eles chegam lá e a gente trocou ideia. Foi a única vez, assim, que, tipo, passou pro resto, mano. A gente, puta, ele me ligava de manhã, como tá a redação aí? Tá tranquila? Eu falava, ah, hoje tá de boi, então vamos pra foto comigo. Aí ele passava, me pegava, a gente ia pra foto. E ele parecia ser um cara que aprendia em todos os momentos também, não só ensinava. Cara, ele era... Então, e tem uma coisa muito louca. O Barry me deu várias oportunidades na fotografia, né? Ele via minhas fotos de projeto fotográfico e tal. Me levou pra umas galerias que ele tinha contato e tal. Essas coisas. Mas o Barry nunca me ensinou a fotografar porque eu não tinha essa pretensão. Falei, meu, o lugar é do cara, não tem o que... Eu gostava já de foto, fazia automobilismo e tal. Só que eu era o editor de arte ali. Eu acompanhava ele em algumas fotos. Então eu via ele trabalhar. Eu via o Barry trampando no dia a dia. Tava com ele ali, ele tava trampando, trocando ideia, dando risada. E enxergando mal. É. Eu só fui saber depois que ele morreu. 14 de milpio, uma coisa do tipo aí. Era isso. O véio era foda.